Vamos evoluir, não tenho, não tenho, nunca vi, nunca vi essa evolução Shining, hein? Da hora Bom, eu só tenho ele Evoluo ou não evoluo? Evoluo Essa cara é de psicopata Essa cara é de psicopata Não muda tanto, né? Eu tô começando a me arrepender do que eu fiz Seja legal, seja legal, seja legal Estão perguntando pra mim o que eu tô achando da Niantic Nesses tempos de vírus, de crise Se ela tá fazendo bem o papel dela, gente O Pokémon GO Ele faz com que você queira sair pra jogar Então Eles deveriam fazer um ginásio Brotar na tua frente aí Um Poké Stop e você ficasse se divertindo em casa E não é difícil fazer isso, não Não é difícil, não, principalmente uma empresa bilionária É hora de cantar Família Hunter, Hunter Squad Sejam bem-vindos pra mais um vídeo A gente vai se divertir hoje porque é a segunda parte É a segunda parte Evoluindo todos os Shines Tá bom? Essa é a parte 2, vou evoluir Meu Shines, meu, vou evoluir Eu não quero saber Ah, mas você não gosta Não É só pra vocês se divertirem Shines que eu nunca vi assim Na minha frente aqui no Pokémon GO Eu vou evoluir Eu não quero saber Só pra gente se divertir Vamos ver quais são as evoluções E vocês vão falar Olha, essa evolução é ridícula Vocês podem falar isso Vocês podem colocar no comentário Gostei dessa, não gostei Vocês viram a primeira parte Se não viu, tá no cardzinho aqui em cima No final do vídeo eu coloco lá a primeira parte É só vocês colocarem no meu canal Evoluindo todos os Shines Na real você pode ir no meu canal agora E você vai ver as playlists Você quer se divertir? É só maratona no meu canal, meu amigo Olha aí, você vê meu canal Você tem cartas de Pokémon, a playlist Você tem gameplay também Jogos diversos, top 5 Tudo que você quiser se divertir Tem até vídeo meu Comendo nos lugares, viajando, me divertindo Pra divertir vocês Porque é assim que é o Capitão Hunter Agora a gente vai colocar aqui, ó Vamos lá Quantos eu tenho aqui? Vamos lá, brilhantes 412, hein? Ó, 412, bastante coisa Bastante coisa Nossa, Capitão, mas como você conseguiu isso? Você é frai? Não, gente, não É 4 anos jogando Como eu sou youtuber Quantas caçadas eu já fiz? Imagina você jogar 3 horas por dia isso ali Óbvio, peguei bastante Charlie 3 horas diárias todos esses anos Que nem um maluco Tirando os que eu já troquei Tirando os que eu já troquei Troquei muito mais Então a gente parou no primeiro vídeo Acho que foi no Furretes Olha aqui É amanhã É amanhã, galera O sorteio Você não precisa gastar nada pra esse sorteio Só fazer o que tá escrito na descrição do vídeo Se inscrever, seguir tudo no vídeo E aí vamos ver se você ganha Vai pra todo o Brasil Não importa onde você seja Eu te mando, tá? Pro correio Então tem que fazer exatamente as regras da descrição, tá? Olha só, vamos lá Estamos aqui com o Togepi O Togepi foi trocado Jamais Que iria aparecer no ovo aqui E eu vou evoluir ou não? Eu vou evoluir ou não? Ele é bonito assim, né? Na verdade ele não muda muito Ele é mais rosado, né? A versão normal é mais amarelada E aí, evolua ou não evolua? Pro Togekiss, né? Quer saber? Vamos lá! Eu não gostaria Mas é pra divertir vocês Vamos ver como é que ele é Já evolui, já era Família Eu não tenho família Eu nunca vou ter família do Togepi Então vamos pra evolução máxima dele, Shai Vamos ver como é que é o Togekiss É, não muda tanto, né? Eu tô começando a me arrepender do que eu fiz Vamos agora pra evoluir ele no máximo Togekiss Vambora Seja legal, seja legal, seja legal Qual que é a diferença Dele pro outro Ai, meu Deus Será que eu fiz uma coisa inteligente? Togekiss Vamos ver os Togekiss da vida Peraí Será que eu tenho outro Togekiss? Só falta não ter outro Pra eu comparar Togekiss Tenho! Ufa! Ah, é diferente É diferente Ainda bem Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, é bem diferente Beleza É uma cor mais leitininho É o Togekiss leitininho Tá? Então vai ser esse o nome dele Togekiss leitininho Não dá pra escrever tudo isso Tudo bem Então vamos lá Tá legal Tá legal Tá legal Gostei, gostei Ele tem poder de lançar chamas? Como assim? Vambora Vamos pro próximo Aqui Natu Natu, gente Eu capturei Aê, fui pego Oxe Claro Eu tenho dois Natus Tá? Dois Natus Vamos ver qual que é o melhorzinho Pra evoluir Laranjinha Laranjinha Bacana Não é uma diferença Eu gosto quando o chá Ele é muito diferente Tudo bem, laranja Eu tenho um chatu Acho que eu devo ter Jogando fora Mas olha só, gente Ele tem uma barriguinha É Do Satanás Aí, ó É meio psicopata Mas é um Pokémon Essa cara é de psicopata Próximo Olha, já tenho aqui Família E Agora Amarip Você pode ver Amarip Que Amarip É óbvio Eu era dia da comunidade Então eu tenho Automaticamente família Você vê que ela tem A cauda verdinha E E ela brilha E E ela brilha E você vê que O Ampharos O Ampharos Como você quiser dizer É um Paros Estou um parado Veja Olha só a bolinha Muito louco A rosinha Já foi Qual que é o próximo? Ah Essa daqui Do Odds Eu já evoluí No outro Ah, agora sim E aí Esse eu troquei Porque tá escrito Capitão Então eu troquei Bom Eu só tenho ele Evoluo Ou não evoluo Evoluo Eu nunca Vou ter outro dele Então vamos lá Pra diversão de vocês Vamos se divertir Tamo junto Vamos lá Vamos fazer a evolução dele Ele vira um macaco palhaço Com mãos bizarras gigantes É isso? Vamos ver Vai É Ficou uma tonalidade de rosa Mais escura O Amby Porn Olha que bizarraço Olha que bizarraço Olha ele dá um mortal mó rápido Ó Ele é bizarraço Bizarraço Meu Deus Tudo bem Tudo bem Beleza Beleza Suncarn E a Sanflora Já tinha Já tinha evoluído Tá ótimo Já mostrei pra vocês Yama E Yama Dois Opa Evolução Vamos ver qual que é a melhor Vamos evoluir Não tenho Não tenho Nunca vi Nunca vi essa evolução Shining Da hora E Nossa Que da hora Meio roxa Com o olho rosa Nossa A libélula é Yama E a mega Nossa Essa é Ela quer Picar o outro Mas não consegue Nossa Tem umas presas Beleza Bacana Bacana Espeon Maravilhoso Já tenho ele Ambryon Perfeito Já tenho Ambryon Macrow Eu só tenho um Bora evoluir Mas isso aqui Foi tão especial Peguei Numa Numa Caçada noturna Tem gente que fala Por que você não faz Nessa caçada noturna Capitão Porque eu fui proibido Pra minha família Porque É muito perigoso Eu vou evoluir É o vídeo da evolução Vai evoluir Vai evoluir tudo Não quero nem saber Ah mas E aquele que você mais gosta Não quero saber A gente tá se divertindo aqui Tô brincando Quando aparecer um que eu mais gosto Eu não vou conseguir Ter coragem não Olha só O puro rosa Do milho verde Ó Olha eu não sabia Que ele tem A parte de dentro Das pernas É vermelho É O cabelo dele Forma um chapéu Né Ele tem uma bunda Vermelha O cabelo dele Forma um chapéu Não foi muito criativo Mas É isso aí Miss Drivals A nossa fantasminha Eu tenho duas Uma foi troca Uma eu peguei Não as duas foram troca Então A gente vai evoluir Vamos ver qual é o melhor Pelo menos Pra não me dar muito mal Opa Esse aqui é o melhor Nossa Bem melhor Então vambora Evoluindo Ele era sortudo Óbvio que ele seria melhor Vambora Mas tem uns sortudos aí Que não Vamos ver a bruxa Evoluir da família Como evolui os Shines Como é que ela é Caramba É da hora Vocês viram essa carinha? Vocês não viram Eu vou mostrar ainda Ó Ali no fundo Dá pra ver direito Ó Vocês viram? Vamos ver aqui Será que mostra Não tem nada Embaixo dela Nossa É bem Bem demoníaca Vamos pro próximo Wobbuffet Já está evoluído Meu Wobbuffet Muito louco Pneco E outro Pneco Então vamos lá Tudo foi trocado isso aqui Vamos ver como é que é o Pneco Como é que ele é Ele é uma pinha, né Por isso Pinha e Pneco É brincadeira Eu não sei Por que que é Nossa E ele fica uma cor Meio Cocô É um cocô De burro, né Burro quando foge, né O pessoal fala isso Ele é bem doido, hein Ó Você vai girando ele aqui, ó Forestress Beleza Ficou Bacana Vamos pro próximo Agora Eu não vou evoluir esse Por quê? Porque essa cor É a cor que eu mais gosto Então eu não vou evoluir um bicho roxo bonito desse Não vou evoluir Eu gosto dele assim Mas é evoluir todos os shines Capitão Capitão, você falou que ia evoluir todos os shines Capitão Não Não vou evoluir Ele é bonitinho assim Não vou Stilex já evolui Você vê ele Dourado Maravilhoso Snabble E Snabble Pega em São Paulo Vamos evoluir então O palhacinho O cachorro palhacinho Vai se transformar Vamos ver Eu acho que a cor dele Em vez de ser rosa Deve ser um creme, né Eu lembro disso É, é isso aí É um quase leitininho O Grumble O Grumble É, bacaninha Bacaninha Uma evolução bacaninha Já tenho família de shine Aqui, ó Família shine Não é o próximo Scissor já evolui do outro Shaka, eu não tenho evolução Não gosto quando não tem evolução Sneasel Eu tenho três Caramba Bora evoluir então Vamos evoluir A gatinha rosa Sneasel Vamos evoluir Por favor Na verdade ela vai ficar dourada Onde tem que ficar dourado Rosa Onde tem que ficar rosa É bem da hora Essa Essa É Gema aqui na testa dela, né We vile We Vile Essa parada na cabeça dela Esse leque é meio estranho Cara Mas ela é da hora É uma gatinha da hora Bem da hora Esse olho dourado Também Próximo O Swinup Ele já tem todas as evoluções Que ele já dá da comunidade Olha ele aqui Pelo Swine E O último tá lá embaixo Caramba Caramba A gente tem muito Shine Meu Deus É muito Shine Tô feliz Tô feliz Vai ter que ter uma parte 3 Nossa É muito shine Que eu nunca vi na minha vida Assim Na minha frente Né No Pokémon Espero que vocês tenham gostado Gente Isso que importa A gente vai se ver Amanhã tem vídeo Porque amanhã é especial Amanhã é especial Um beijo Fiquem com Deus Que é isso que importa A gente se vê amanhã Tchau